Primeiro veio a festa A euforia tomava conta do lado cearense Vai levar com certeza, 3x0 Ceará E também do pernambucano Esse vovô vai virar vovô hoje aqui, eu vim de Pernambuco para ser campeão aqui dentro da arena Tudo isso para conquistar ela O objeto mais cobiçado do nordeste brasileiro Dos 16 times que começaram a disputa, sobraram 2 Esporte e Ceará, vão em busca dela agora Após muita disputa, aos 41 minutos do primeiro tempo Souza cruzou para o artilheiro da competição com 8 gols Magno Alves botar o time da casa em vantagem O Ceará teve a chance de chegar mais perto da taça ainda no primeiro tempo Mas Ricardinho não aproveitou Então, logo aos 5 minutos do segundo tempo A orelhuda do nordeste tomou o caminho de Recife Pênalti em cima de Ailton Neto Baiano deixou o esporte muito próximo do título Dali pra frente foi festa da torcida rubro-negra em pleno Castelão O esporte segurou o empate até o final E conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste Chegamos com toda a desconfiança do mundo Voltei a dar um título junto com os jogadores Nós voltamos a dar um título para esse time que merece Levantei várias taças, vários troféus, bons campeonatos E essa taça aí eu acho que é a primeira que eu vou levantar A primeira Copa do Nordeste que eu conquistei E estou muito feliz, não só eu, como meus companheiros É só comemorar agora, esperar levantar o troféu Para a gente comemorar junto, para a torcida, nossa família e todo mundo As mais de 60 mil pessoas que compareceram à grande final do torneio Comprovam o sucesso da Copa do Nordeste 2014 A festa perfeita, a Copa do Nordeste é hoje uma referência das nossas competições Uma competição regional muito bem sucedida E que não só vai pelo viés da competição, mas pelo viés comercial também É autossustentável, boas cotas, então só tende a crescer